Primeiro passo, liga a máquina na tomada, liga nesse botão aqui do lado, ligou a máquina, liga o computador, então quando ligar a máquina, ele vai estar em teste, a primeira coisa é fazer em System, Calibração, Start, sempre que desligar ou ligar a máquina tem que fazer isso aqui, ou trocar a célula de carga. Agora ele vai calibrar. Se desligar ou ligar ou trocar a célula de carga tem que calibrar. Aqui no computador a senha é Unipampa, o programa que utiliza é o Trapézio, está aqui, o usuário é Admin, Senha Admin. Então aqui tem a opção de selecionar o método de ensaio ou abrir o ensaio, ou criar um novo. Então a gente vai... Eu abri aqui, ele vai selecionar o método de ensaio. Se abrir o método, então, a gente pode zerar o deslocamento, zero força, zero deslocamento. Ou aqui, diretamente aqui também, se quiser, clica com o direito aqui, ó. Mas agora dá para colocar o corpo de prova, querem colocar um para testar? Dá para ser. Colocar esse aqui de primeiro da série, beleza? O que dá para quando chegar bem perto, Antônio, dá para controlar aqui quando ficar em zero, ponto zero, zero, um Newton aqui, daí tu vê que encostou. Quando ficar negativo? É, não, quando ele dá um... Entendeu? Ele está em zero. Deu? É, deu. Ainda está solto. Está solto, mais um toquezinho. Aí. Não, mas aí foi... Acho que foi muito. Aí. Tá, daí a gente zera. Bom, essa é a ideia e já ir para o trabalho, essa gente. Então, como já está pronto o ensaio aqui, é só iniciar o ensaio. Antes de iniciar, verifique se as posições e limite... Os limites são aqueles ali, é. Este aqui e aquele lá, mas como... Como quando der uma quebra aqui, a máquina para, então não tem problema. Um pouco zero, três minutos. Queria frágil, não frase, queriam colocar nela aí. O que é isso? É Chegou Chegou por ali mesmo E vem agora a tabela Vai, é bem frágil, hein Agora pra gente salvar ali Vamos ver Esse aí nós já vou guardar É, já dá para ensaio Para ensaio Muito bem Obrigado